Hora de Vitória Cândido aqui no programa E vocês não tem noção o quanto eu estou encantada com essa marca Não é? E com o produto deles Além de uma super qualidade O produto é lindo E eu estou direto com a Vitória Direto da loja, não é Vitória? Amando esse meu vestido, Vicky Tudo bem? Tudo e tu? Comigo também, tudo ótimo Pois é, hoje vamos falar de vestidos Já que eu estou com o vestido da Vicky E tu também está com um maravilhoso, né? Exatamente Hoje eu estou usando um dos vestidos Porque todos eles estão com 30% só essa semana, Carmen Então tem que aproveitar, né? A Vicky, gente A Vitória Cândido já tem um preço bom Porque é praticamente um preço de fábrica Com 30% de desconto, então Fica maravilhoso, né? Estão produzidas por nós Como eu já vinha falando para vocês Mas o nosso preço, ele é ótimo, né? Pensando que é uma peça praticamente exclusiva Todas as peças que a gente faz São em pequena quantidade Então não tem aquele risco, né? De sair na mulher E sem contar que são peças assim, ó Que elas duram... Elas têm uma vida útil no nosso guarda-roupa Há muito tempo, né, Vicky? Porque são peças super usáveis, não é? O que que tu separasse para nós? Pois é, com certeza O que a gente prioriza sempre é a qualidade, Carmen Então são peças que tu vai usando por muito tempo São peças super atemporais E para hoje eu separei esse vestido que eu estou usando Ele é o vestido Nodini Vou clicar mais para trás para mostrar Incrível, incrível, Vicky Ele tem... E ele tem um vestido de águia Maravilhoso Ele fica lindo no corpo Não, e a vantagem desse vestido que tu está usando É que ele é um vestido que dependendo do acessório que tu coloque Ele vai até um casamento É aquele vestido corinha que tu consegue em várias ocasiões Que pedem alguma coisa a mais É aquele vestido perfeito O que mais que te separasse para nós? Então tá Então aqui no manequim eu separei uma das peças confi Que agora a gente está produzindo bastante nesse período, né, Carmen? Que a gente acaba fazendo as peças mais confortáveis Eu coloquei ele com cinto e uma bolsa Porque nós também temos bolsas aqui na loja Que legal São lindas E depois ele tem também nessa cor No cinza, olha Super usável, não é, Vicky? Tu vê que dá para usar ele bem soltinho Tu pode colocar ele até com tênis nessa versão mais solta E ele vai do tênis ao solto alto, né? É Depois eu separei também esse aqui Ai, olha que lindo esse aí Eu vou mostrar Ele tem os detalhes em trança, olhem, Carmen Aqui no funho também Ele fica bem midi E tem uma fenda na lateral também Que cores tem, Vicky? Esse aqui só no cinza agora, Carmen Tinha no verde Mas agora só tem no cinza Que é uma cor também muito coringa, não é? Com certeza Consegue jogar com várias outras cores Essa aqui E no cinza também Tem esse Que daí é uma onda pote mais canoa Ah, que lindo Sim E a manga bem bufante também Maravilhoso E atrás ele tem um detalhe de elástico E um top de curadinho Outra opção que eu sou apaixonada É esse aqui, cara Esse aí, Vicky Eu te vi nas fotos com ele Ele é maravilhoso, né? Ele é lindo, né? Ele fica uma graça Com vários tipos de calçado Ele é todo de veludo Com corações bordados no prato Então, é incrível Pra aquelas que tiveram os eventos adiados, né? Nós temos várias opções longas Ai, que maravil... Que coisa mais linda esses vestidos Nós trabalhamos muito Com as peças mais pra festa Até na parte do sob medida Então, a gente gosta muito De produzir esse tipo de... Isso era uma coisa Que nós não tínhamos falado aqui ainda A Vitória Cândido Também faz vestidos de festa, não é? Fazemos, fazemos sim E esses aqui, no caso Estão da linha preta porque Nós deixamos prontos Estão lindos Também andaram com 30% Esse que a Vicky está mostrando É o modelo que eu estou usando E que ele é Uma gostosura, né, Vicky? Esse é o teu, Carmen Então, é o animal que a gente Tu está com o vermelho Mas ele tem no verde também Então, super obrigada por hoje Adorei esse passeiozinho Que a gente deu na loja E o semana que vem Te espero aqui, tá? Combinado? Com certeza E aí E aí E aí E aí E aí E aí